Eita que horrorizadeiro! Esse dia feliz, dia dos namorados, eu não trouxe rosas não, trouxe sorvete, carne, frágil. Não trouxe rosas? Sorvete, você não come rosa né, eu quero ver você bem cheinha, bem fofinha. Você não come rosas, eu quero ver você bem cheinha e bem fofinha. Meu irmão, esse é o homem do ano, o homem do ano. Enquanto a rapaziada ali, porra, criada ali de copeira, porra, tá dando florzinho, o cara que gosta de flor é defunto, meu irmão. Porra, o amigo ali encheu ela de comida, de carne, porra, fez uma compra pra ela e ainda falou pra ela comer, come. Alimente o seu dragãozinho, alimente o seu dragão. Essa daí é a frase que vai mudar a tua vida, meu irmão. Fica esse negocinho de que, ai, a minha nó não pode comer, tem que... Meu irmão, pelo amor de Deus, cara, olha só como é... Tu acha mesmo, não, fala sério. Tu acha que essa nobre aí vai negar algo pra esse velho aguardo aí? Nunca mais, irmão, nunca mais. Um homem desse daí tem tudo que quer com a dona Maria dele, meu irmão. Não tem caô, um homem raiz, um homem de verdade. Toma aí, toma aí o teu carimbo da tropa do empurra, Porque você faz parte da elite, das elites, de um homem raiz da tropa do empurra, meu irmão. Toma o teu carimbo aí, meu amigo.